e meus amores um beijão para você aí tá bom tá chegando agora aqui no meu canal também só para dar uma passadinha para ver se inscreva meus amores aqui na minha no meu canal ó tem muita receitinhas prática e ó facinhos de fazer tá bom de do dia a dia também tá e ó e também se você já é no meu canal não se esqueça de ativar o sininho que às vezes você às vezes não recebe que não está ativado o sininho e não esquece de deixar aquele joinha legal aqui para o canal compartilhe nas suas redes sociais e deixem aí no comentário e também pessoal pode me seguir lá no instagram que também vai estar aí na descrição do vídeo tá para você tá vendo um pouquinho mais da minha vida as coisas que eu posso de às vezes o dia a dia tá bom e ó eu vim trazer aqui hoje uma uma janta que eu vim fazer aqui que eu vou fazer aqui e quero compartilhar com vocês tá bom e ó um beijão aí para vocês e bora lá comigo compartilhar essa janta maravilhosa que pode ser uma janta para você e também pode dar para você um almoço uma boa ideia aí tá então bora lá sem enrolação então meus amores aqui na minha panela ó já vou estar esquentando aqui vou tá colocando uma colher de banho aqui tá para você estar seguindo aí hoje o meu minha janta né pode sair para você o almoço janta né não sei o que você quiser aí deixar aqui já e esquentando né banha se você não é acostumado a usar banho você não precisa você pode estar usando o que você preferir aí tá eu triturei aqui dois alho é bem rapidinho né você já virou fazer meu arroz aqui eu não mudo nada da maneira que a maneira que eu faço tá assim mesmo só com alho dourar bem aqui tá tá dando para ver aí gente tá né e aí eu vou colocar aqui o arroz um pouquinho mais a gente não vai levar né gente deixa eu ver a banha com com alho não tem explicação sabe tudo de bom vou fazer mais cedo aqui minha janta porque tá friozinho né então vou mostrar aqui para vocês a minha janta de hoje é simples e rapidinho tá bom e deixa eu dar uma fritadinha aqui no arroz a gente já vem com a água E aí eu vou colocar minha água aqui ó E aí E aí até cobrir tá bom E aí e eu já vou vir temperar o meu feijão e então aqui na outra panela já vou temperar o meu arroz meu feijão pessoal lembrando que eu Eu não mostrei colocando sal no meu arroz, tá? Mas eu fui lá e já coloquei, tá bom? Tava até esquecendo de pôr o sal, gente. Acho que a colher tá um pouco molhada. Ó, banha também, tá? Vou colocar o alho também pra fazer. O alho não, gente. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, pra ir fritando. Umas linguiçinhas dessas aqui, ó. Fininha, tá? É, calabresa. Daquelas finas. Dá um mexidinho bom aqui. Dá um mexidinho bom aqui. E aí 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 Sal, tá? É a gosto E um pouquinho de páprica picante. Eu adoro, tá, gente? Vocês veem que é bem rapidinho essa minha janta aqui, bem gostosa. Aí depois vocês vão vendo aí como é que tá o sal, né? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu dar uma provadinha aqui, né? Tá bom. Eu vou deixar é apurar agora, engrossar esse feijão. Aqui na minha panelinha, gente, eu vou fazer um pouquinho de couve, tá, refogada. Vou colocar banho aqui pra derreter. Vou adicionar um pouco aqui, uns dois dentes de água. Parede morto, né, gente? E uma cebola assim. Dá uma chadinha. Aí eu já vou colocar aqui, tá? Eu não piquei muito brosso, muito fino, quer dizer, porque eu vou refogar ela, não vou fazer salada. Tá bom? Tem que dar que distorir, né? Pra dar uma mochadinha, pra gente acabar de colocar o restante. Vocês também gostam de couve, gente? Eu adoro. De todo jeito, eu adoro couve. Ó, já deu uma mochadinha, eu vou colocar o restante aí, ó. Tá bom? Vai ver uma costelinha, né? Deixa eu ver se eu gosto com... Vai bem com a couve, né? Mas eu vou fazer outra mistura aqui, tá bom? Pra minha janta. Eu espero que vocês estejam gostando aí do meu... De eu estar compartilhando hoje a minha janta com vocês, tá, meus amores? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, tá? E deixa o seu joinha aqui pra mim. Agora eu vou adicionar aqui uns temperos. Vou colocar sal, tá? Aí eu temperei a gosto, né? Eu vou colocar um pouquinho de páprica e picante também. Vou abaixar o fogo aqui, né? Vou deixar no fogo baixo pra ela não queimar. Só dar uma mochadinha mesmo, gente. Quer dizer que é rapidinho, ela fica pronta. Ó, só mesmo misturar aqui, ó, sal. Com a páprica, né? Aqui fica top, gente. Ó. Praticamente, ela já está boa. Eu vou desligar já aqui. Ela vai chegando, né? Então, agora eu vou fritar os meus franguinhos empanados. Aí, agora, meus amores, aqui na minha frigideira, ó. Eu estou aquecendo um pouco de óleo aqui. Não coloquei azeite, é óleo mesmo, tá? Eu vou estar fritando aqui meu filezinho de frango, tá? Eu vou estar colocando aqui. E depois, meus amores, vou fazer uma saladinha, né? Pra nossa janta. E vai estar já tudo ok. Só esperar tudo ficar pronto. Meu arroz já está pronto, né? A couve. Só falta o feijão. E o franguinho agora e uma saladinha, tá? E é isso daí. E agora, na hora que estiver tudo pronto, eu já volto com vocês pra estar mostrando a minha janta de hoje que eu venho compartilhar hoje com vocês. Tá? Deixa o seu joinha. E aqui, ó, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários. que eu adoro quando vocês deixam algum comentário aí, tá bom? E até já. Prontinho, meus amores. Olha, já ficou pronta a minha janta, ó. Olha aqui a saladinha que estava lavadinha, né? Olha aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compartilhado essa janta aqui comigo hoje. Você pode estar fazendo o seu almoço na janta. Você viu? É rapidinho. Já vai deixando o seu joinha, hein? Meus amores, vamos lá colocar, ó. Colocar aqui o arrozinho, né? Soltinho. Do feijãozinho também aqui, ó. Do ladinho aqui, né? Gente, que delícia. Vamos colocar aqui a couve. Vou colocar aqui a saladinha. Ladinho. Olha, meus amores. Que delícia de janta, tá bom? Bora experimentar agora com vocês. Olha, meus amores. Eu estava cortando aqui, ó. Mas a câmera não estava gravando, tá? Cortei aqui o franguinho, ó. Para me experimentar com vocês. E olha que delícia, gente. Então, bora experimentar. Hum, gente. Então, bora jantar, né? Hum, muito bom. Hum, muito bom. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de compartilhar, perdão, essa janta que eu fiz em casa. Você pode estar fazendo aí no seu almoço. Qualquer final de semana que você quiser, tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e, ó, deixa bastante joinha aqui pro canal. Alguma dúvida, pode me chamar aí, tá bom? Deixar um secadinho ou me seguir lá no Instagram. E, ó, um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!